Olá pessoal, bem-vindos aqui ao MX Forge. Então este vídeo hoje é um bocadinho diferente e estou a fazer o vídeo em português para tentar perceber se tu aí desse lado que és português ou brasileiro, gostavas que eu fizesse mais vídeos em português também. Eu sei que mais de 95% das pessoas que vê aqui os vídeos do canal não me segue, não é subscrito no canal, mas tendo em conta o número de seguidores, a maior porcentagem são dos Estados Unidos, 31%. Do público português tenho apenas 4% de seguidores brasileiros e 0,8% de seguidores portugueses. E então eu gostava de saber, tu desse lado, que falas português, seja português ou brasileiro, se gostavas que fizesse mais vídeos também em português, quer seja do Supercross americano, do MXGP ou qualquer outro vídeo que eu possa fazer, mas que faça também em português e em língua portuguesa. Então eu queria te pedir que se fores português, ou que se falares a língua portuguesa, seja português ou brasileiro, que deixes o teu gosto ou que comentes e que digas que gostavas que eu fizesse mais vídeos em português, também para nós podermos interagir um bocadinho na nossa língua e tendo em conta que pelo menos em Portugal não há muitos canais desta área de motocross a falar português, pelo menos que eu saiba e a abordar estes temas dos campeonatos internacionais, se gostavas que eu fizesse mais vídeos em português. Então é isto, deixa o teu gosto ou comenta e vemos num próximo vídeo em português. Tchau pessoal! Tchau!